Você vai demorar muito pra abrir a sua porta? Você que trouxe a chave... Que eu que trouxe a chave? Não é você fazendo o que você sempre faz, você foge da responsabilidade, joga a culpa em cima de mim pra depois... Olha só a sua mão direita. Hã? Eu falei a direita. Ah, é, a chave tá aí comigo. Caraca, cara, todinha da Pathy, esperando até agora. Pathy, compramos seu protetor solar. Ô, Pathy. Pathy. Ô, Pathy, cara, não tô achando a Pathy. Mas eu achei esse bilhete. Cara, eu prefiro a Pathy, hein? Ela deixou esse bilhete. Ela fugiu. Olha. Pois é, a Pathy fugiu, foi embora, se cafedeu, me deixou um bilhete. Meninos, o meu tio nunca me deixou pular carnaval. Estou aproveitando a ausência dele... Ausência com Z. Pra conhecer essa festa tão tradicional. Com C, cedilha. E talvez eu volte. Talvez com Z. Talvez. Como assim? Ela manda a gente comprar protetor solar, a gente chegou, ela fugiu. Olha, eu não sei se ela pensou em fugir depois que a gente saiu, ou se ela planejou fazer a gente sair pra depois fugir. Agora, se ela planejou, vou te avisar. Essa menina é muito inteligente. Você tem noção do quanto a gente tá ferrado agora? É, mas a culpa é sua, né? A minha? É claro. Ela queria que eu comprasse o protetor solar. Eu fui. Você fez questão de ir comigo, em vez de ficar aqui tomando conta dela. Ela falou que se eu fosse também, ela deixava eu passar o protetor nela. Pois é. Aí agora, por causa da sua virgindade, ela fugiu. Sabe o que vai acontecer, né? Se ela voltar, ela vai chegar aqui logo depois do carnaval grávida, com o maior barrigão. Você sabe que não é assim que funciona, né? O meu primo precisa urgentemente de aula de educação sexual. Educação sexual? Cara, o meu primo viaja. Quem é que vai pensar em educação numa hora dessa? Tipo, por favor, eu posso? Calma, cara. Pra tudo tem um jeito. Já sei. Celular. Vamos ligar pro celular dela. Como é que eu não pensei nisso antes? Tá vendo como eu não sou tão idiota? Cara, eu já tentei ligar pro celular dela. Não vai adiantar nada. Alô? Oi, Paty. É o Noob. Noob. Lembra do apelidinho que você me deu, né? Paty. Pera aí, Paty. Deixa eu falar. Paty, deixa eu falar. A gente tá desesperado. Paty, você não tá falando coisa com coisa. Paty, me escuta. Você tá falando... Paty, pera... Como foi? Tá me sacareando, Paty. Meu primo tava discutindo com a gravação da secretária eletrônica da Paty. Secretária eletrônica. Como é que eu ia imaginar que já tinha inventado uma coisa dessa? Aí, quer dizer, se já inventaram a secretária eletrônica, devem ter inventado também o porteiro eletrônico, a empregada eletrônica, o motorista eletrônico, segurança eletrônica... Olha, eu tô avisando. O dia que esses robôs todos aí criarem consciência e se rebelarem contra a raça humana, vocês vão ver só. Eu mostrei pra ele o que é secretária eletrônica. Ficou fascinado. Até gravou uma mensagem na secretária do celular dele, ó. Oi, você ligou pra mim. Não sou eu que tô falando. É a minha secretária eletrônica. Cara, isso é muito f***. Ó, no momento eu não posso atender, então você deixa o seu recado aí, beleza? Ei! Ô, acabou! Acabei aqui já! Cadê você, ô? Caraca, viciado. Deve ter ligado o videogame no volume máximo de novo. Bom, então deixa eu ver um jornal aqui. Boa noite. Boa noite. Você promete que não deixa eles darem um tiro na minha cara? Como é que é? Na cara não. Vai estragar o velório. Do que você tá falando? Você acha que quando o velho descobri que a Paty sumiu, ele não vai tentar matar a gente? Ó, o que eu acho é que o astral desse apartamento tem que subir. É carnaval. Jura que você tá de boa, assim, tranquilão? Eu não tava, mas tem jeito de resolver? Não tem. Então eu forço o meu cérebro a ficar bem. Forçar o cérebro a te obedecer. Tem que ser assim. Não é ele que manda, é você, tá? Se o cérebro chega, dá sinal de vida, você tem que chegar pra ele e falar Cérebro, você não é bem-vindo. Vai embora daqui. E fala pro intestino que eu quero conversar sério com ele também. Tá bom, ele quer que eu me acalme, que eu pense no carnaval pra me distrair. Tá, mas ainda tem essa, eu não gosto de carnaval. Tá ok, eu respeito e tal, é tradição, cultura, dá emprego pra milhares de artistas, cantores. Se bem que cantores não, é um cantor só que canta samba de todas as escolas, né? Aliás, haja garganta pra esse cara, né? Putz. Ele tá desanimado, porque carnaval assim, sem fantasia, sem nada, não é carnaval, né? Mas espera só ele ver o que eu comprei. Aí ele vai ficar animado pra fazer uma festinha de carnaval e se distrair. Beleza, festa de carnaval precisa de máscaras, ok. E amigos? Cadê os amigos pra participar aqui com a gente? Bom, milagre eu não faço. Cara, se acalma aí. Pô, curte a festa. Festa? Que festa? Você acha que a gente sentar aqui que nem dois palhaços é alguma festa? Não, não acho. Enquanto você ficar aí preocupado desse jeito, você não vai se distrair. Ó, vamos tirar uma foto. Que foto? Não é nem pra ver nossa cara debaixo dessa máscara. Você é um gênio! Eu sou, mas por que agora? Eu já sei como a gente vai salvar. Eu comprei máscara de carnaval pra mim, pra ele e pra Pathy. A ideia dele foi boa, mas foi ruim também. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, beleza. Vamos tirar a foto. Foto? Não, foto não. Como foto não, cara? A foto é o principal. Você tá reconhecível com essa peruca, essa máscara, você tá reconhecível. A gente vai tirar essa foto, vai mandar pro velho, vai falar Olha aqui a Pathy fantasiada pro carnaval. E aí ele vai acreditar, não vai imaginar que ela fugiu. Até ela voltar, a gente ganha tempo. Por que eu não tira você então foto fantasiada de Pathy? Porque eu tive a ideia, tá? Agora faz um biquinho aí, muito sensual. Hã? Biquinho? Não, não. Pera aí, cara. Senta aí. A gente não tem escolha, tem que fazer isso. Cara, eu tô ridículo. Você não tá ridículo. Olha pra mim. Escuta, você não está ridículo. Olha pra mim. Presta atenção. Você está sendo corajoso. Você tá vestido assim porque você vai salvar a gente. Você tá sendo um herói. E você tá deslumbrante. Não, pera. Deslumbrante não. Mas por quê? Deslumbrante pega mal, né? Tá bom, tudo bem. Tá deslumbrante? Bom, é isso. Seja o que Deus quiser agora. E tomara que esse plano dê certo, né? É claro que vai dar certo, filho. Não tem como esse plano dar errado. Eu tô até aprendendo a enviar foto pelo celular pra isso. Ó, quer ver? Aí. Enviada. Deixa eu ver uma coisa. Você mandou pra minha mãe. Caraca, cara. Foi mal. Não, calma. Calma, calma, calma. Não dá pra ver que é você pela foto. Se bem que nessa foto dá pra ver que é você sim. Diz que eu mando essa porcaria. Ô, porcaria não, hein. Não chama minha foto de porcaria, não. Ficou bonita. Bonitô. Eu tô falando da foto. Ah. Se bem que você ficou bonita também. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Nerd e Noob. A gente tá na posição certa, Nerd e Noob? Acho que tá, né? De algum lado pro outro tá. Exatamente. Espero que você tenha gostado. Achou legal o episódio de hoje? Bem legal. Bem legal. E cadê a Paty? Será que ela vai voltar aprontando alguma? Será? Será que ela vai voltar grávida? Será? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio. E se você gostou desse ano... É isso que eu ia falar. Claro. Se você gostou do joinha. E, pô, se inscreve no canal também, né? Joinha favorito também e se inscreve no canal. E se você quiser ver mais conteúdo relacionado ao Nerd e Noob, você pode acessar os links que estão aparecendo aqui na parte de baixo do vídeo. Não na descrição, no vídeo mesmo. Você pode clicar e acessar os erros de gravação do episódio anterior, que vão estar no canal dele. O link também direto pro canal dele. E também o link do último episódio de Nerd e Noob, que é o qual a Paloma entra como a Paty aqui, a sobrinha do diretor, do produtor do programa. Não é isso? Velho, ele fala pra caraca. Então até mais. Tchau.